Eles são muito... Você não vai ter nenhum clube que, por exemplo, está com uma hegemonia em nenhum país, tá? Das ligas que estão principais hoje há cinco anos. Então, você não vai falar. Até porque o Chelsea há cinco anos nem tinha. Estava iniciando o projeto. Então, assim, você não vai ter um clube que está ali, o Barcelona, que ganhou agora a Champions League, de um projeto de quase dez anos que os caras começaram. Então, eu acho que... Eu vou falar da liga. Eu acho que hoje os principais clubes, até pelas jogadoras, que tem jogadoras de muitas seleções, tudo, eu acho que está na liga inglesa. Hoje, o que tem de melhor, assim, é a liga inglesa. Eles estão com um direito de transmissão vendido por cinco anos. Então, é BBC, abertinha, ao vivo, várias plataformas para transmitir. É name rights por cinco anos, forte. Então, tem grana. Ali, eles estão no processo que a gente falou da cadeia produtiva. Todo mundo entendeu. O clube entendeu. Mas, por exemplo, o Arsenal não tem. O Arsenal não tem o Liverpool. O Liverpool não tem a equipe. O pessoal dá uma cornetada. Cara, não tem. Todos os outros estão ali acontecendo. O Real Madrid não tinha. Foi fazer agora dois anos. Lá também não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Então, assim, os clubes vão entendendo, vão descobrindo. Mas, eu acho que hoje, onde a coisa está mais estruturada em termos de direito de transmissão, patrocinador, envolvimento dos clubes, entenderem como produto, ter grana para fazer essas contratações das melhores jogadoras, é a liga inglesa. A Suécia ficou para trás? Porque, assim, eu vi muito tempo, assim, uns anos atrás, no hospital, que quase todo mundo jogava na Suécia. E agora a gente não escuta mais falar tanto de lá. Eu acho que não ficou para trás. É que, por exemplo, a gente não tem... A gente está, acho que, vivendo um momento do clube de camisa. E a gente pode falar aqui o quanto isso é prejudicial para uma ferroviária, para um São José, e o quanto é prejudicial, por exemplo, para o Frankfurt, que era um time da Alemanha, que chegava sempre... Qual que era o outro também? Bom, tinha um outro lá, que eram clubes que não são os tradicionais, né? Os clubes de peso, camisa de peso. Então, acho que na Suécia o que acontece é isso. Qual que é o grande clube do futebol sueco masculino? Não tem, né? Porque os caras não chegam ali na Champions League, né? Aquele time que vai... Então, antes, quando não tinham essas potências de camisa, o futebol sueco se destacava porque o principal time do futebol feminino estava na Suécia. Era o Umea, que era o que a Marta jogava, depois o Malmo. Então, assim, era o futebol mais forte, porque tinha o time do futebol feminino mais forte que ia chegar na Champions League e ia se sair bem ali. Então, essa liga continua muito forte, esses times continuam existindo, mas hoje eles perdem as principais jogadoras para os clubes europeus, por exemplo, ali para a liga inglesa, até para a liga espanhola. E aí você não consegue mais chegar numa Champions League e fazer frente, mas você tem um campeonato tecnicamente muito estruturado, mas que talvez sofra o mesmo que sofre o masculino. Você não consegue se vender muito bem porque você não tem uma grande camisa do futebol europeu. Vale o mesmo para a Dinamarca, que também tem uma liga forte. A própria Alemanha, que antes eram outros clubes ali que se saíam melhor. Hoje você tem a camisa ali também na Alemanha, que começa a ter grana e trazer essas atletas. Acho que esse talvez é um ponto que eu, pelo menos daqui, tenho uma certa preocupação. A gente não pode deixar um São José morrer, uma ferroviária morrer com a história que tem, mas vai ficando difícil, porque se esses clubes de camisa vêm, os caras vêm com um poder maior de investimento, com uma marca que o mercado recebe e fala, ah, eu quero colocar aqui e não ali. Então acho que a diferença é essa. Vale o mesmo para a Alemanha também. Acho que a Alemanha perdeu um pouquinho de força, não na competição, mas de visibilidade, porque você tem uma liga inglesa com o Chelsea, com o Tottenham, com o Arsenal, com o Manchester City, com o Manchester United, engolindo ali, entendeu?